Em Suzano, no Alto, Tietê, muros e fachadas viraram obras de arte. A prefeitura convidou artistas para pintar painéis em prédios públicos. E a ideia cresceu. Até as empresas aderiram ao projeto que está transformando a cidade em uma grande galeria de arte. O artista se apresenta. José Carlos de Lima, conhecido como Raça. A gente começou em meados de 1999 e até hoje estamos aí, graças a Deus, pintando um pouquinho a cidade e ficando lá mais florida. A gente passa na rua, a pessoa cumprimenta, elogia algum trabalho que a gente fez. E isso para o artista é bom para caramba. É isso aí. O que era um simples banheiro público na Praça da Feira de Suzano, o Raça ajudou a colorir. O projeto Arte Pública já ganhou vários outros prédios da prefeitura, como a diretoria fiscal. E acaba de ganhar a adesão da iniciativa privada. Na Praça Cidade das Flores, uma agência bancária contratou os artistas indicados pela Secretaria de Cultura para contar a história da arte no muro do estacionamento. A gente pega desde a arte cognitiva até a arte contemporânea, passando pelos vários estilos, pelas várias escolas. E a nossa proposta aqui nesse caso é que professores tragam os seus alunos, que possam mostrar ao vivo a história da arte. Neste prédio em reforma, uma construtora chamou o pessoal para reproduzir fotos antigas da cidade num gigantesco painel. Nada mais gratificante para os artistas suzanenses. É muito importante para os artistas da região se destacarem e mostrar o seu trabalho. E a gente pensa ideologicamente no sentido de a população ter acesso à nossa produção. Então é democratizar o acesso às obras que a gente tem. E a gente pensa ideologicamente no sentido de a obra que a gente tem.